Bem-vindos se volta ao bem no canal Esse abajor aqui que é essa lanterna Essa parte aqui é de... Vejo mulher, de alguma coisa aí que entorta E aqui você liga, ela tem 3... 3 níveis de ilusão O mais forte é o terceiro E aqui, essa parte aqui é digital E se você é novo aqui no canal, agora entrou e não me conhece Se inscreve no canal pra não perder nenhum tempo de vídeo Assim você vai me ajudar também a divulgar mais ainda O meu canal, ativa as notificações Pra ficar ligado em todos os vídeos que eu posto aqui no canal E comenta aqui embaixo se você comprou alguma coisa nesses aplicativos E ainda está esperando chegar Eu também comprei esse abajor aqui Que coloca na parede, eu acho que quem me segue lá no xagrão já viu Ele acende, só que eu deixo sempre ligado e ficou dessa vez E a pilha acabou Só que eles acendem, eu comprei esse aqui Eu comprei muito barato Não sei quanto vai estar custando hoje Porque sempre as coisas da China desse jeito Quando você compra tá muito barato Mas quando começa a sair as compras dessa venda O vendedor já começa a aumentar os preços Comprei também esse cacto Ele também acende Infelizmente a pilha está acabada Também foi barato Se não me engano foi R$10 Aqui na tela E vale muito pena você comprar na China Que eu posso comprar aqui no Brasil No Brasil vem também essas coisas aqui que eu mostrei Da China Só que tá um absurdo É um absurdo essa coisa aqui E lá na China demora um pouco pra chegar Só que chega E realmente você vai pagar bem mais barato Porque eles comprando aqui no Brasil Outra coisa também que eu comprei no Shopee No caso tenho dois Eu já tenho comprado um aqui onde eu moro E também comprei outro no Shopee Esses ventiladores vão aqui Ele tem 3 velocidades E é bem forte Só assim eu não morro no calor que faz aqui No buraco negro que eu moro Entendeu? E eu paguei muito barato nele lá no Shopee Vou deixar o preço passando aqui na tela E o link na descrição Então se você quiser comprar você clica no link E compra E compre logo porque os preços do Shopee também tá subindo muito Eu comprei várias coisas bem baratas E as longas de contato mesmo já estão 15 reais, 20 reais E eu já comprei de 9 reais Então se você quiser comprar A gente já clica na descrição do vídeo E já compra logo o seu produto Antes que aumente A gente não é peixe nem idiota E funciona super esse ventilador aqui Se você usar no segundo modo dele de velocidade Ele demora bem muito pra descargar Mas se você coloca no todo Eu acho que em umas meia horas ele já termina a bateria E ele é recarregável no carregador Aqui normal mesmo De telefone Samsung Aqueles antigos não É o tipo C E super gostei dessa compra Que no caso eu tenho dois desses Um de mão e esse aqui que fica assim em pé Comprei também de abajur Essa abajur aqui de Unicorn Meu é de Unicorn É, não parece, parece um pouco Mas é, comprei também ele Acende, não acende Porque também a pilha já gastou Que as coisas que acende na minha mão Tem que estar brilhando sempre Porque eu tenho que estar brilhando sempre As coisas também tem que estar brilhando sempre Então a pilha dele já acabou Foi super barato Super super barato E é bem fofinho Se quiser você troca a pilha Então recomendo Vá para comprar Vários desses Não soma Tem também de estrela E enfeitar o seu quarto Baba Para cerrar o vídeo Com a última coisa Que eu comprei Que valeu muito a pena Que eu uso até hoje Foi esse umidificador Aqui de ar Ele é formato de limão Aqui você coloca água Só que eu não uso Só com água Eu coloco Uma essência aqui dentro Para ficar bem cheiroso E quando eu ligo O quarto fica performado Porque eu não gosto de ambiente Podre Nem aquele cheiro de abafada Sabe? Aqui você ligar ele Ele só funciona Se você ligar na tomada E aqui tem um botãozinho Que é digital Você aperta E ele já está ligando Não sei se vai dar para ver Mas é uma névoazinha Não sei Porque aqui está muito quente Então o ar Está saindo Frato E se você clicar de novo Ele acende Essa parte aqui Desse jeito Não sei se dá para ver Mas eu acho que dá E fica super performado Eu nem uso muito Para umedecer o quarto E sim como um abaturu E um perfumador de ambiente E é isso Clica no gostei Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito aqui Comenta aqui embaixo O que você está esperando Do Shopee ou da Watch Um beijo E até o próximo vídeo É isso Tchau